A Ômicron, a nova variante do coronavírus, causou uma onda de infecções na África do Sul, onde foi identificada pela primeira vez. Agora, o país anunciou ter superado o pico do aumento de casos, sem notar um aumento significativo das mortes. Diante da melhora do cenário, a presidência suspendeu o toque de recolher noturno. Na última semana, as novas infecções caíram quase 30% em relação à semana anterior. Também houve queda de internações hospitalares em oito das nove províncias. A África do Sul é oficialmente o país mais atingido no continente africano, com mais de 3,4 milhões de casos e 91 mortes. O governo destacou que a Ômicron é altamente transmissível, mas provocou taxas de hospitalização menores do que as ondas anteriores. Os primeiros estudos sobre a variante na África do Sul e no Reino Unido confirmam essa tendência. A nova cepa já foi detectada em uma centena de países. Mesmo assim, cientistas alertam que sua alta infectividade pode neutralizar essa aparente baixa virulência, causando também uma onda significativa de internações e mortes. A África do Sul e no Reino Unido.